Começa agora, programa Patrícia Mata, entre amigos, música, entrevista, bate-papo, descontração E a palavra de Deus para a sua vida E para apresentar, Patrícia Marta Oi pessoal, estamos começando o programa Patrícia Marta, entre amigos, neste sábado abençoado por Deus E você é muito bem-vindo aqui na nossa programação, sempre nos assistindo, todo sábado, não é verdade? Às duas horas da tarde a gente tem este encontro marcado aqui na TV Sinec Sempre através do www.tvcinec.com.br De qualquer parte do Brasil e do mundo você pode nos assistir Também através do celular você baixa o aplicativo e vai sempre nos acompanhando aí na tua casa, onde você estiver E hoje, neste sábado, a gente tem cantoras abençoadas que estarão aqui adorando a Deus Contando um pouquinho das bênçãos que o Senhor tem feito na vida delas, é verdade E agora para começar, eu vou cantar um louvor a Deus e que o Senhor toque no seu coração nesta tarde abençoada Quando eu toari o Senhor Eu vou cantar um louvor a Deus e que o Senhor tem feito na vida do Senhor E agora para começar, eu vou cantar um louvor a Deus e que o Senhor tem feito na vida do Senhor Quando eu estou orando O Senhor vai contemplando Ele sonda o meu coração A tristeza vai saindo A angústia, a solidão E a alegria toma conta do meu coração Ele veio pra libertar, livrar e para curar Se está sofrendo basta este nome chamar Jesus Porque hoje o teu sofrimento vai acabar O que está preso Ele veio pra libertar Então comece a cantar Faça como Paulo e Silas na prisão Cante um hino de adoração E logo as algemas vão cair Não tem demônios que possam impedir Quando Deus age é pra valer E não há quem limite seu poder Bebe as trombetas, vamos tocar E grita, tua igreja vai levar Ele veio pra libertar, livrar e para curar Se está sofrendo basta este nome chamar Jesus Jesus Porque hoje o teu sofrimento vai acabar O que está preso Ele veio pra libertar Então comece a cantar Faça como Paulo e Silas na prisão Faça como Paulo e Silas na prisão Cante um hino de adoração E logo as algemas E logo as algemas vão cair Não tem demônios que possam impedir Quando Deus age é pra valer Quando Deus age é pra valer E não há quem limite seu poder Leve as trombetas Leve as trombetas, vamos tocar E Cristo a tua igreja vai levar E Cristo a sua igreja vai levar E Cristo a sua igreja vai levar É isso aí É esse louvor, né? Deus liberta Que o Senhor fale ao teu coração neste dia tão abençoado E agora vamos fazer o seguinte Vamos pro intervalinho rapidinho E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais pra você Livraria Evangélica Espaço do Cristão A mais completa do ABCD Você encontra bíblias pelo menor preço Todos os CDs lançamentos DVDs, camisetas, ternos, gravatas, lembrancinhas em geral e muito mais Sempre com o melhor atendimento A loja aceita todos os cartões de crédito Venha conhecer a Livraria Espaço do Cristão Avenida Antônio Piranga 123 Loja 19 Shopping em Floriate No centro de Diadema Informações ligue 0 operadora 11 3416 3032 Acesse www.espaçodocristão.com.br É isso aí, já voltamos ao vivo Eu já estou aqui na sala de entrevista Recebendo uma querida amiga Que hoje veio contar um pouquinho da sua história também Que é a Vera Mas daqui a pouquinho ela vai contar aqui as novidades Ela faz parte da dupla Jackson e Vera Mas hoje ela veio representando a dupla É pra contar cada bênção que Deus tem feito Como ela começou também Porque quando eu comecei a cantar Meu irmão E a Vera já cantava bem antes de mim Viu? É, mas a gente é novinha ainda E a gente vai agora conversar um pouquinho Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela Como que Deus chamou ela pra louvar, né? Até chegar na dupla Então agora eu vou conversar com ela E ela já está aqui Tudo bom, Vera? Tudo bem, Patrícia Graças a Deus Muito obrigado pelo convite Deus te abençoe Amém Que Deus abençoe você também Amém Obrigada por ter vindo Você que faz parte da dupla Jackson e Vera Isso Veio hoje pra falar um pouquinho sobre a dupla Sua trajetória também Que eu queria conhecer sua história Quando você começou até chegar na dupla, né? Amém Que tem tanta coisa, né? Que o Senhor faz É verdade E eu me lembrava, ó A Vera cantava desde criança Então eu preciso conhecer essa história dela Amém E Deus prepara tudo É verdade E nesse dia de hoje eu queria que você contasse Quantos aninhos você começou a cantar? Como é que foi a tua história? Amém, Patrícia Então, o começo do meu ministério foi Que eu comecei a louvar mesmo A partir dos 15 anos de idade 15 anos, né? 15 anos Que eu comecei a louvar e receber os convites E Deus foi realizando as promessas dele na minha vida De uma maneira muito grandiosa Porque assim, na verdade Desde o ventre da minha mãe Deus já falava que tinha uma promessa Já era de família evangélica Todo mundo Isso Todos eram evangélicos E Deus sempre falava, né? Pra minha mãe Que no ventre dela, né? Ele tinha uma promessa a ser realizada E até aqui o Senhor tem nos abençoado com essa promessa Ele tem cumprido com o que Ele falou É isso A mãe também já conheceu Uma benção É você e quantos irmãos? Isso Comigo são 5 5 É você Tem a sua irmã E a minha irmã Elaine Elaine Ela está nos assistindo Um abraço Beijo pra Elaine também E mais quantos? Então tem mais meus dois irmãos E mais uma irmã Que mora em Aracatu Ah, que benção! São 3 mulheres abençoadas e 2 meninos Isso, é verdade Que legal! Mas entre eles, alguém canta ou só você? Então, o Ministério de Louvor é só comigo mesmo Ah, cada um A minha irmã louva também Mas que gravou CD foi só você Isso Olha só que benção É que eu me lembro Quando eu cantava nas crianças Há muito tempo atrás Eu me lembro que você já cantava, né? Nas igrejas Atendia os convites E eu já Eu achava muito bonito Porque quando eu fui pra igreja O que me chamou a atenção também foi o louvor E é algo tão assim, né? Que pega assim o nosso coração de jeito E quando a gente ainda tem a promessa de Deus Pode passar o tempo que for que acontece Isso, se cumpre É verdade Quando Deus promete, Ele cumpre Aí você foi louvando, louvando E depois surgiu o momento, né? De você gravar um CD em dupla com seu esposo E Deus foi abençoando Como que foi assim o trabalhar de Deus? Vocês foram criando as músicas Preparando tudo Então, Deus foi dando as letras para o Jackson, né? Sim E aí a gente foi Procuramos uma gravadora, né? A gravadora nos abençoou com esse CD abençoado Ô Glória Qual que é o tema do CD? Graças a Deus, promessas Promessas Tá vendo? Quando é promessa se cumpre É verdade E esse nome, promessa, é uma canção, composição de vocês também Isso E sete hinos Deus deu para o Jackson, né? Que legal Inclui nesse CD E três, né? São a parte De outros compositores De outros cantores Ah, que legal A gente regravou Que benção então Aí demorou mais ou menos o que? Esse projeto Porque a gente sabe que tem Às vezes a gente fala Ó, tem dois anos de trabalho A gente ficou produzindo música Orando a Deus Esperando tudo Porque a gente sabe que Além de tudo De todo o preparo Tem o lado financeiro Que a gente também tem que estar ali É verdade Prontinha Que é um outro lado, né irmãos? Que às vezes Do outro lado você que tá aí não conhece Mas a gente Todo que a gente faz E a gente quer com qualidade A gente tem um custo Que a gente paga Pelos músicos O estúdio Mas no final o resultado é sim É bom É abençoado Deus prepara o melhor, né? É verdade Deus preparou o melhor E como é que foi sua sensação Quando disse É o momento É agora Tamo indo pro estúdio Nossa Dá o friozinho na barriga, né? Não tem como fugir A gente nem acredita Que tá pisando no estúdio, né? Não, porque assim É um sonho, né? Quando se torna realidade A gente, né? Nós, seres humanos Acaba É uma emoção, né? É uma emoção muito grande Glória a Deus, né? É uma emoção muito grande Mas valeu a pena Foi lutas Foi batalhas Está sendo lutas Está sendo batalha Mas assim Deus, ele tem nos dado vitória Amém Ele tem nos honrado Através desse CD Vidas têm sido alcançadas Quer dizer Vários objetivos alcançados Mas o importante O objetivo maior É que vidas Estão sendo salvas Através desse CD É verdade Isso pra nós E vocês têm louvado Já em muitos lugares Já têm viajado também Em muitos lugares Estados, né? Outros estados Outros lugares Nós temos andado um pouquinho Que bem Vocês estiveram em Minas também Em Minas Gerais Fizeram trabalho lá também Não foi? Nas igrejas? Três meses em Minas Gerais Fazendo a obra de Deus Fazendo uma grande missão lá E pra glória de Deus Muitas vidas foram alcançadas Através desse CD E transformadas Pelo poder de Deus Através das nossas vidas Pregamos a palavra de Deus Testemunhamos aquilo Que vivemos de Deus Amém E vidas foram restauradas Para a glória do nome de Jesus Que bom Durante três meses Foi só vitória Glória a Deus E o pessoal que vai ouvindo o CD Que vai adquirindo Eles vão falando pra você Assim ligam Ou quando te encontram Contam algum testemunho Algo que Deus fez também, né? Através do louvor Contam Como é a experiência? O que que já te falaram assim? De testemunho Isso Que eu me lembro agora no momento, né? Já teve uma irmã que chegou em mim Até então ela não era evangélica Ela comprou o CD Sim Aceitou Jesus E através do CD Ela ouvindo dentro de casa A família dela aceitou a Jesus Cristo Ô glória Quer dizer, através do CD A vida A família dela foi salva por Jesus Amém É verdade Cada louvor, né? Tem um propósito Porque quando a gente faz, né? Os louvores Deus nos dá Então é algo de Deus Pros corações Então quando a gente fala Através do CD Que esse CD toca no lar E mesmo que a pessoa colocou Mas tem outras pessoas na casa Ele vai ouvindo E aquilo vai contagiando o coração Vai quebrantando Deus vai falando com a pessoa Às vezes é um momento Que ela tá vivendo E o louvor Parece que foi feito Pra aquela pessoa Ela fala, peraí Tá contando a minha vida A minha história Nessa música E aí Deus trabalha De uma maneira toda especial, né? É muito lindo o que Deus faz Aleluia, né? Deus é bom demais Olha só, gente É... Muita gente que vai participando com a gente Quero mandar um beijo Pra Natália Pra Cristina Toda a família, né? O Zezinho A Beatriz A Flávia Que tá sempre ligada com a gente A Dora também A Lúcia Todo mundo que tá aí no grupo Que é Patrícia e a Marta entre amigos A Ângela Tá sempre divulgando o pessoal Uma benção Então eu sempre falo, ó Vou mandar beijo Às vezes é corrido aqui A gente esquece todos os nomes Mas que Deus abençoe a vida De cada uma de vocês E é o seguinte A gente vai preparar aqui a Vera E ela já vai cantar pra gente É, ela vai preparar aqui Um louvor pra cantar pra gente Nesse momento Ela já tá indo lá E você que tá aí do outro lado Pode participar Mandando seu recado Seu alô Através do nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 9802 9198 E você vai estar participando com a gente A gente vai mandar aquele beijo Aquele alô Todo especial pra você E você também Que tá do outro lado Ai Patrícia Eu quero ir aí Louvar o Senhor Na programação Você também que é pastor Quer vir aqui também participar com a gente Deixar uma palavra Uma mensagem de Deus Manda também seu WhatsApp Manda aqui a mensagem No meu WhatsApp Que a gente vai estar respondendo 011 99802 9198 E agora a gente vai de louvor com Vera Da dupla Jackson e Vera Há momentos nesta vida Que você pensa em recuar São situações Em teu viver Que te levam a chorar Tempos difíceis Você passa neste mundo Onde o sofrimento estampa O teu rosto Sei que não estás sozinho Ele sempre está contigo É cantando É clamando Que Ele vai te responder É clamando Que a vitória vai chegar É cantando Que as cadeias vão se quebrar A estrutura do alicerce vai tremer Terremoto vai acontecer Você é um projeto Você é um projeto Nas mãos do Senhor Deus te chama Pra ser um grande vencedor O inimigo essa batalha já perdeu Porque Deus tem poder É clamando Que a vitória vai chegar É cantando Que as cadeias vão se quebrar A estrutura do alicerce vai tremer A estrutura do alicerce vai tremer Terremoto vai acontecer Você é um projeto Nas mãos do Senhor Deus te chama Pra ser um grande vencedor O inimigo essa batalha já perdeu Porque Deus tem poder Porque Deus tem poder O ar São situações Em teu viver Que te levam A chorar Tempos difíceis Você passa Você passa Neste mundo Onde o sofrimento está O teu rosto Sei que não estás sozinho Ele sempre está contigo É cantando É cantando É clamando Que Ele vai te responder É clavando Que a vitória vai chegar É cantando Que as cadeias vão se quebrar A estrutura do alicerce vai tremer Terremoto vai acontecer Terremoto vai acontecer Terremoto vai acontecer Você é um projeto Nas mãos do Senhor Deus te chama Pra ser um grande vencedor O inimigo essa batalha já perdeu Porque Deus tem poder Então louve Então louve Então louve Então louve Então louve Adore ao Senhor Então louve Então louve Então louve Então louve Então louve Adore ao Senhor É clamando que a vitória vai chegar É cantando que as cadeias vão se quebrar A estrutura do alicerce vai tremer Terremoto vai acontecer Você é o projeto nas mãos do Senhor Deus te chama pra ser o grande vencedor O inimigo essa batalha já perdeu Porque Deus tem poder Porque Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Eita, que louvor lindo, né? Esse louvor é qual, Vera? Que você cantou agora? Isso, é a faixa 2 do nosso CD Momentos Lindo louvor, né? E essa composição é a de quem? É do Jackson Ah, que benção Que legal que Deus abençoe Continua abençoando a vida do Jackson Hoje ele não pode estar aqui Mas na próxima ele vai estar com a gente Também contando tantas bênçãos Que Deus tem feito na vida de vocês Muitas bênçãos Que Deus abençoe poderosamente essa dupla Sempre está aqui com a gente Hoje por imprevisto não pode estar Ah, mas a Vera veio pra louvar Representando a dupla É isso aí, né? Tem que ser assim mesmo E agora eu queria que você deixasse Seus contatos Telefone pro pessoal poder convidar, né? Pra estar louvando Obrigado, Patrícia Pela oportunidade Eu quero deixar um abraço Pra todos os nossos ouvintes O pessoal que está nos assistindo Nossos amigos e irmãos Que Deus abençoe a cada um de vocês O nosso contato, irmãos É 949202022 Também estamos no Face Jackson Vera Se os irmãos quiserem estar curtindo a nossa página Curtindo nossos trabalhos Nossos vídeos Fiquem à vontade E que Deus abençoe a cada um de vocês Receba o nosso abraço nessa tarde No nome de Jesus Amém Mas não acabou ainda não A Vera vai cantar mais uma canção pra gente agora Que eu acho que é a número 5 aqui O Siga em Frente, não é isso? Isso Então a Vera vai cantar pra gente Os irmãos já mandaram mensagem pra ela Falou, canta a música aí, vem Vera Siga em frente Ô Glória Então agora a gente vai cantar este louvor E você então pode aí convidar a Vera 0 operadora 11 949202022 E é o WhatsApp também Então fica bem facinho pra você poder convidar ela E a dupla pra estar aí na tua igreja Louvando a Deus Então canta pra gente agora mais uma canção Vamos adorar a Deus Disseram pra você Não tem solução Falaram pra você Não vai dar certo São palavras para abater a sua fé Porque sabem que você está de pé Não desista com a tua fé Insista Deus tem solução Deus vai escrever uma nova história em sua vida O projeto novo Ele vai fazer Não pare agora porque Deus é contigo Ele prova a sua fé Siga em frente Não desista e não olhe pra trás Meu Deus é capaz De acalmar esse vento Ele muda a trajetória da situação Ele muda a trajetória da situação Pra que temer Se Deus está com você Deu ouvidos para o que disserem Você é o vencedor Um aplaude de pé Um aplaude de pé Sua vitória Siga em frente Siga em frente Não desista e não olhe pra trás Meu Deus é capaz De acalmar esse vento Ele muda a trajetória da situação Pra que temer Pra que temer Se Deus está com você Não desista 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 Siga em frente, não desista e não olhe pra trás Meu Deus é capaz de acalmar esse vento Ele muda a trajetória da situação Pra que temer se Deus está com você? Siga em frente, não desista e não olhe pra trás Meu Deus é capaz de acalmar esse vento Ele muda a trajetória da situação Pra que temer se Deus está com você? Não desista Oh Glória Oh Glória, isso aí Vera cantando pra gente A gente vai conhecer também um pouquinho da história da Tiana Que está aqui também, a missionária, a cantora Veio aqui participar com a gente Falar das bênçãos de Deus E cantar nessa tarde pra gente Antes disso eu quero só mandar um beijo pra Cláudia Também pro pastor Luciano Deus abençoe Pra Jéssica, Adriana E também aqui pro Júlio Que Deus abençoe todos vocês Continue aí mandando recadinho Daqui a pouco a gente continua lendo Eu quero aqui só cumprimentar já nessa tarde A nossa querida Tiana que está aqui Tudo bom Tiana? A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus Amém Seja bem-vinda Amém Na nossa programação Eu agradeço Pela 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 honra Amém Deus está te usando pra me honrar É promessa do Senhor Glória a Deus O Senhor já há muitos anos vem falando Que ia fazer E hoje Chegou o dia Quando Deus promete Ele cumpre É verdade Então graças a Deus Por isso que eu confiei nele Tem que confiar em Deus O segredo pra gente em tudo É confiar Mesmo que às vezes a gente acha indigna Mas Deus quer honrar Ele abençoa Porque pagamos o preço na oração E na obra do Senhor Deus fala que vai honrar Então com certeza Na hora certa É verdade Tudo tem o tempo de Deus A gente tem que estar só ali No momento certo ele vem Trabalhando a nossa vida poderosamente Tiana está aqui com CD Tapete de fogo Só por esse tema né Tiana É uma benção de Deus Daqui a pouquinho Você vai ver que coisa linda de Deus Eu já ouvi alguns louvores Você me mandou pra eu ouvir também Uma benção Esses louvores aqui são seus? São meus Compôs todos os CD's Todos os louvores do CD? Todos Que benção E como é que foi a trajetória? Tem muitas canções lá? Tem Guardadinha Quantos hinos você já compôs? Ah com tudo Já foi eu creio que Quase uns 1500 hinos 1500 Então dá pra muito CD Não dá? Hein? Olha aí Vera Ô Glória 1500 louvores É eu creio que foi até isso aí né? Amém Mais ou menos isso aí E você gravou só 10 por enquanto né? Então tem aí 1490 ainda pra gravar Meu Deus do céu É muito louvor Mas mesmo que não grave Quando tem aquele culto assim Dá pra cantar né Tiana? Esse louvor Que é muito hino A gente vai Tem que deixar até gravadinho Numa fita agora No gravador do celular Pra não esquecer né? É verdade Ô Glória E como é que foi a sua trajetória? Você canta já desde criancinha Do berço evangélico Há muitos anos Como é que é? Desde criança né? Eu cantava E o povo achava muito bonita a minha voz né? E pessoas me procuravam E ia até na minha casa Pra poder ouvir o cantar né? Quantos anos você tinha? Era jovem ainda né? A voz era linda Não, mas ainda continua Quantos anos você tinha na época? Assim que eu comecei mesmo Tinha uns 12 anos né? Mas com 16 anos Eu me desviei da igreja E comecei a cantar pro mundo né? Sim Receber aplausos e prêmios né? Sim Mas Deus ele corrige o que ama Trouxe de volta É Foi lá Aí comecei a louvar o Senhor né? É Voltei para o Senhor Deus começou a me dar hinos por revelação Que legal hein? É E pela misericórdia do Senhor né? O Senhor me deu essa gravação né? Na MCK Né? Usando o pastor Moisés É Cantor Moisés né? Pastor e cantor Moisés no estúdio Aleluias né? Ele e o Heber né? Ai que benção É verdade Sua esposa maravilhosa também né? Que é a nossa pastora Romilda Eu agradeço muito né? Essa família Eles tem eu como se fosse avó dos filhos né? Porque eles que eu pareço com a mãe Ô Glória que benção E eu amo eles demais né? Ai tem um amor né? É Que legal Ai você então compôs O seu primeiro CD Você tem quantos anos esse CD aqui que você lançou? Já tem um tempinho? Vai fazer 5 anos 5 anos e tem muito lugar ainda né? Pra viajar Esses dias mesmo você veio de Espírito Santo né? Espírito Santo Você morava lá, louvava nas igrejas de lá, desde pequena já então É, Deus já me levou em muitas viagens né? Belo Horizonte quatro vezes, Nova Lima né? É, duas vezes Campinas né? Você falou também Campinas E também Eu morava no Espírito Santo né? E Deus me trouxe no Rio de Janeiro Foi 15 dias né? A maioria dos meus parentes também mora lá né? Manda um beijão pra todos né? Ai o pessoal do Rio, Deus abençoe De Vila Velha também, meus filhos né? É, o cantor Flávio né? Ah é, o Flávio que é teu filho também Que ele canta, tem o CD dele Que é Carruagem de Fogo Ela é o tapete de fogo Flávio é Carruagem de Fogo Eita glória É benção pura Ele também compôs esse hino? É fogo pura Ou é você? Ele compôs esse né? Que legal E muitos Ele, você tem quantos filhos? São? São seis filhos né? Aliás sete né? Todos cantam? Sete com uma do coração Que eu criei Dei do Vento e amo demais Ô Glória Profeta de Deus também E lá tem o Flávio que canta Quem mais canta? Só ele? Falar a verdade, todos cantam né? Mas assim Que gravou o CD Que é compositor E tem o CD É o Flávio É o Flávio né? É... E sua filha pastoreira? E a pastora Sandra Que benção Deus abençoe a pastora Sandra É a pastora Sandra mais velha né? Ela mora na cidade de Júlia também agora né? Amém É benção de Deus E a Tiana não esquecendo Depois aqui que a gente já falou desse lançamento do CD Que ela vai cantar daqui a pouquinho Aguarde aí Vamos lembrar o povo de Deus Que no dia 25 Que dia que é o congresso? Começa dia 25, 26 e 27? Não, dia 23 23 24 Isso 25 né? Então é sexta, sábado e domingo Isso Na Igreja Assembleia de Deus Assembleia da Libertação Né? Fica lá no? Rua Maria Tereza 23 Número 23 né? Cidade Júlia Santo Amário né? Divisa de Diadema Viu gente? Todo mundo convidado Eu vou estar lá louvando no sábado Junto com todos vocês Vai ser uma benção 24 Vai estar também um africano branco né? Que vai estar lá pregando a palavra de Deus É benção né? Conheci ele quando eu fui cantar agora né? Sim, ele vai estar ministrando É, me convidei ele pra estar conosco Então gente, marca aí na agenda 23, 24, 25 de junho Agora desse mês que vai entrar A partir das de, na sexta é sete e meia Acho que nos outros dias são as sete É, no domingo começa às seis horas Seis horas, então ó Domingo prepara o almoço cedo Já se prepara e vai lá adorar a Deus também Sexta, sábado e domingo ali na Assembleia de Deus Ministério da Libertação É, Assembleia da Libertação E começa às sete horas né? É, no sábado e domingo Domingo às seis Sexta e sábado sete Pronto Pessoal, então tá certinho Já marcou na agenda E é benção pura de Deus Vamos fazer o seguinte então Tiana vai se preparar já pra louvar a Deus Enquanto isso eu vou fazer o seguinte Vou mandar aqui um alô pra Adriana Também um abraço aí pra nossa irmã Antônia Cantora Que Deus abençoe a vida de vocês Odete, também Odete Santos Que Deus abençoe sua vida Todos da Paz CPE também Que tá aqui participando com a gente Deus abençoe poderosamente Também a Maria Também o Maurício Que Deus abençoe todos vocês Fabiana Todo mundo que tá ligado aqui na nossa programação Todos os pastores das igrejas Eu quero também aqui desde já Agradecer a vocês também Que tem sempre aí Nos convidado pra louvar a Deus na sua igreja Já vou deixar também aqui os meus contatos Pra você que quer Convidar a cantora Patrícia Marta É muito fácil Gente, esse WhatsApp aqui Eu falo ele o programa todinho E você não vai esquecer 011-99802-9198 Também acesse o meu site www.patriciamarta.com.br E me convide que eu vou estar aí na tua igreja Com todo amor e carinho E agora a gente vai de louvor com ela Tiana cantando pra gente Já perdi o meu Senhor Onde estive era louvar E desça um tapete de fogo Para o seu povo pisar Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Jeová está aqui E ele quer operar Milagres e maravilhas Hoje aqui neste lugar Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Quem quer receber poder Comece a glorificar Santa glória em sua vida O agir de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo E receba renovo de Jeová Oh meu irmão, não adianta se esconder Se tu esconde o anjo vai buscar você Oh meu irmão, não adianta se esconder Se tu esconde o anjo vai buscar você Oh meu irmão, não adianta se esconder Se tu esconde o anjo vai buscar você Oh meu irmão, não adianta se esconder Se tu esconde o anjo vai buscar você Pisando o tapete de fogo e receba renovo de Jeová Este templo vai balançar Este templo vai balançar Pelo poder de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba renovo de Jeová Ó meu irmão, não adianta se esconder Se tu esconde o anjo vai buscar você Ó meu irmão, não adianta se esconder Se tu esconde o anjo vai buscar você Ó meu irmão, não adianta se esconder Se tu esconde o anjo vai buscar você Ó meu irmão, não adianta se esconder Se tu esconde um anjo vai buscar você Pisa no tapete de fogo e receba, renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba, renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba, renovo de Jeová Este tempo vai balançar Este templo vai balançar Este templo vai balançar Pelo poder de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba renovo de Jeová Pisa no tapete de fogo e receba renovo de Jeová Ô Glória, Tiana cantando pra gente aqui nessa tarde Tiana, que louvor e abençoado, hein? Facinho pra aprender, não é? Põe aqui o microfone pro povo lá te ouvir em casa Fala aqui com ele assim, ó Pertinho da boca aqui, ó Você mesmo Ela até esqueceu, porque o hino é tão contagiante É uma benção Aí fala, vamos pegar um fôlego Ela falou, agora eu vou pegar o fôlego É tapete de fogo Aqui o povo do estúdio já tava tudo cantando, né? A Vera ali, o filhinho da Vera pequenininha Cantando, ó, pisa no tapete de fogo É fácil, né? É benção Que legal, é isso aí Deus quer usar você Você viu o recado, né? Não adianta esconder, né? Não adianta esconder Deus vai lá e... O anjo vai lá e ó Meu Deus, né? Resgata de volta Até o recado pra você que tá em casa É verdade Não adianta se esconder, não Não adianta Quando Deus quer trabalhar, quer agir na vida É verdade Aleluia Achando que Deus vai fazer Se não esforçar É Né? Deus não faz Quando você para, Deus também para de trabalhar Então tem que seguir em frente, é isso? Seguir em frente, né? É, e pisar no tapete de fogo Em nome de Jesus Glória a Deus Olha só, Tiana Seu telefone pra contato WhatsApp Pessoal vai convidar Tiana Como é que faz o número? Ó, o número é o... 011, né? Isso 011-944-75-2552 Facinho demais Então vamos lá Eu vou repetir aqui pra ela 011-944-75-2552 Esse é a WhatsApp Então o pessoal vai mandar mensagem A Tiana já responde, né? A missionária vai ser uma benção Vai lá conhecer a igreja Se quiser o endereço Manda mensagem Que ela responde lá pelo WhatsApp também, tá bom? E tá aqui com ela também o esposo dela O pastor Joaquim, não é isso? Eu tenho o Facebook também O Facebook Então o Facebook pra... Missionária Tiana Então já acesse aí Já segue também a pastora Lá tem todos A agenda da igreja Os eventos Por onde ela tem passado Ela tá lá registrando, tá bom? E nessa noite Oh, nessa noite A gente acha que tá de noite, né? Aqui tudo A gente entra Tá tudo já escuro Quando a gente sai É assim mesmo Mas nessa noite lá na igreja Tem culto, pastora? Ou não? Em nome de Jesus A descida do Espírito Santo Quero convidar todos Em nome do Senhor Jesus Pra estar lá conosco Né? E é só vitória Amém Então a Rua Maria Tereza Rua Maria Tereza Número 23 Cidade Júlia Tá certo Todos convidados hoje E a Tiana Vai cantar mais uma canção pra gente Daqui a pouquinho eu volto Com muito mais pra vocês Cante aí mais uma pra gente Se crês no poder da oração Coloque seu joelho no chão Mas é preciso crente acreditar Que as suas orações Deus ouvirá Mas é preciso crente acreditar Que as suas orações Deus ouvirá Aquele que pede Recebe, recebe Bate, bate, bate Se abrirá Aquele que pede Recebe, recebe Bate, bate, bate Se abrirá Então cante, então cante Exalte, exalte Se você orar Deus te ouvirá Então cante, então cante Exalte, exalte Se você orar Deus te ouvirá Se crês no poder da oração Já sabe Sua fé não foi bom Mas é preciso crente confiar Que Deus a sua fé vai honrar Mas é preciso crente confiar Que Deus a sua fé vai honrar Aquele que pede Aquele que pede Recebe, recebe Bate, bate, bate Se abrirá Aquele que pede Recebe, recebe Bate, bate, bate Se abrirá Então cante, então cante Exalte, exalte Se você orar Deus te ouvirá Então cante, então cante Exalte, exalte Exalte, exalte Se você orar Deus te ouvirá Aleluia Mas é preciso crente Acredita Que as suas orações Deus ouvirá Mas é preciso crente Confiar Que Deus a sua fé vai honrar Aquele que pede Recebe, recebe Bate, bate, bate Se abrirá Aquele que pede Recebe, recebe Recebe, recebe Bate, bate, bate Se abrirá Então cante, então cante Exalte, exalte Se você orar Deus te ouvirá Então cante, então cante Exalte, exalte Se você orar Deus te ouvirá Deus te ouvirá É isso aí Tiana cantando pra gente Que benção de Deus, né? E o programa, a gente vê Quando a gente olha a hora Já está acabando Mas vamos fazer o seguinte Já vou levantando aqui Já é pro meu lugar ali Porque chegou o momento Sabe do quê? Dos agradecimentos Eu já quero agradecer Primeiramente ao meu Deus Por mais um dia Por mais uma oportunidade Obrigada Deus Porque se não fosse Deus Não estaríamos aqui Ele é merecedor De toda honra Toda glória Eu agradeço sempre Por estar aqui Nesta programação Deus abençoe a todos Aqui da casa Da TV Sinec, né? Andréia Seu Rodolfo Janaíno Pessoal, ó Gente 10 E você também Quer ter a sua programação Aqui, gente Entre em contato Com a produção No site www.tvsinec.com.br Você pastor Você também cantor Que quer ter a sua programação É facinho Entre em contato aí E vem pra cá Fazer parte da TV Sinec Deus abençoe Eu quero agradecer aqui A minha querida Vera Que Deus abençoe Queria deixar Que você deixe seus agradecimentos E fale também Sua agenda do dia Amém, Patrícia Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade De voltar ao seu programa Que Deus continue te abençoando Abençoe a todos os ouvintes A todos que estão nos assistindo Neste momento Que Deus possa entrar Na sua casa Transformar e salvar Para a glória do nome dele Vamos deixar o nosso contato Que é o WhatsApp Novamente, né Pra todos vocês Anotar aí É o 949-20-20-22 Bem facinho, né 949-20-20-22 E hoje Jackson e Vera Estará em Campo Limpo Amém Adorando a Deus No Congresso das Irmãs Contamos com a sua oração E amanhã Rio Grande da Serra Adorando a Deus Jackson e Vera Deus continue abençoando vocês E muito obrigado Por você estar orando Angelita, né Juntamente com seu esposo Que é meu filho na fé É o nosso irmão É Eita Estou até esquecendo o nome do abençoado Muito tempo que eu não vejo Muitos dias, né Mas é meu filho na fé Abençoado, né Quero agradecer Meu esposo, né Pastor Joaquim Que me carrega pra lá e pra cá Jesus falou que ia preparar o motorista Mas é junto com Né Hoje nós temos o culto da descida do Espírito Santo Como eu disse, né E também Nós temos amanhã O culto da família Começa às seis horas Também Quero convidar todos É uma bênção Tá E quero agradecer também Meu filho Pastor Maurício Lá em Cariacica Também tem o presbítero Tobias Com a esposa Que nos ajudou muito na obra lá E todos meus filhos de Vila Velha E minha filha Sandra Com a família também E a igreja, né O ministério Louvado ser Deus Uma bênção, né Graças a Deus Assembleia da Libertação Agradeço todas as irmãs Que têm ajudado na obra, né Todo mundo ligadinho com a gente E agradeço pela sua vida, Patrícia Amém E essas abençoadas aí, né Deus abençoe E seu telefone pra contato É qual? E o telefone é 944-752552 É esse aí Ô Glória Então, gente Anotou? É, já liga então Agenda Tiana Tá ali o pastor, né O pastor Joaquim A produção vai passar Rapidinho assim, ó Com a câmera Que a hora já passou, né Pastor Joaquim Manda o alô ali, ó Pra câmera Tá o Brainer também O filho da Vera Deus abençoe todos vocês E as portas As portas estão sempre abertas pra vocês Gente, ó Beijo no coração Obrigado Deus Mais uma vez Sábado que vem 2 da tarde Encontro marcado aqui Na TV Cinec Tchau 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 Tchau